Ser pai é cuidar, amar, educar, proporcionar coisas boas aos filhos, respeitar. Aquela luzinha de que para eu cuidar do outro eu preciso cuidar de mim, começa a acender. Então eu tenho um filho e eu preciso cuidar de mim para cuidar dele. A paternidade muda a vida do homem. O coraçãozinho batendo, às vezes ele está mexendo, está mexendo. Aí eu vou botar a mão, aí eu vejo que tem um filho meu ali dentro. O pré-natal do parceiro é uma estratégia muito importante, porque depende apenas de duas coisas. Acolhimento e atitude. O pré-natal do parceiro, ele começa a partir do momento que o casal começa a planejar a ter o filho. E caso não tenha tido a oportunidade de fazer isso antes, no primeiro a consulta de pré-natal. O ideal é que ela venha com o parceiro, o pai, para poder a gente conseguir tanto falar da vacinação dela, tanto falar da vacinação dele, como fazer todas as testagens, como fazer exames de sangue para diagnosticar outras possíveis doenças que possam ser contagiosas ou não, assim como também para iniciar aquele processo de vinculação de afeto. Não é só ela que vai sentir o bebê crescer. Ele vai sentir de fora como está crescendo, porque ele está se cuidando também para receber aquela criança. A mãe é a Dailton. Desde o começo. Sempre, sempre acompanhei. Sempre estava ali, colada ao lado dela. A participação do pai, ele é imprescindível para o sucesso da gestação. Fora também que é uma oportunidade com que o homem tem, e aí a gente vai estar falando isso hoje também, Adailton, justamente para você poder fazer alguns exames. A estratégia pré-natal do parceiro, ela vem para dar um estímulo, uma motivação, a trazer esse homem novamente aos cuidados da saúde. Porque depois da primeira infância, ele fica fisiologicamente meio solto, é diferente da menina que tem uma questão ginecológica que envolve isso. E também faz uma extensão de cuidados da família, como a questão do pré-natal, a questão do pós-parto, a questão da longevidade do aleitamento materno exclusivo. E trazer para o homem essa corresponsabilização de que ele é o pai. Ele faz parte da concepção daquela criança que está vindo. A gente vê que eles se sentem importantes quando a gente começa a dar esse valor a eles. Vou de casa, Cris Lane, Davi, Oi! Pode vir também, Davi, a gente quer falar com você também. Sou pai de dois filhos e o último nasceu tem um mês. Toda semana eu acompanhava ela para ir no médico tirar o traçom. Hoje a gente vai estar passando algumas orientações, né? Onde o bebê vai precisar de cuidados, não só da mãe, mas também do pai. A gente fala, por exemplo, que a mãe dá o peito, mas o pai dá força, né? Dá o braço. Dá o braço, exatamente, é. A família toda faz parte, a família toda tem que se ajudar. Então o pai tem que estar presente, tem que dar um banho de sol, aprender a dar o banho na criança, botar a criança para dormir, para que divida essas tarefas com a companheira. Meu nome é Ed Jameson, tenho 20 anos, vou ser pai agora. Primeira vez. O pessoal me pegou para fazer os exames e eu achei legal, né, isso. A preocupação deles comigo. A partir do momento que a gente traz ele por um momento de felicidade, que é a concepção de um ser, de uma criança, a gente já faz esse link de que está vendo, que na Unidade de Saúde a gente cuida de prevenção. Qualquer exame que eu tenha que fazer, ele vai. É sangue, é urina, o que for, qualquer lugar ele vai. Ele gosta muito de estar presente na gravidez. Venho com ela para ver como é que está, se está tudo certo. A nossa enfermeira começou com a gente sobre o quarto. É muito importante porque é um apoio, é um apoio a mais no momento de realização, que é uma coisa que a gente deve incentivar mais o pai a estar presente na hora do parto. Tem que ter um acompanhante, se você quiser ir, ele não, eu vou. Eu tenho que ir. Se você tem coragem mesmo de assistir o meu quarto, ele, eu vou, é meu filho. O tempo que eu puder ter em casa, eu vou me dedicar a ele, a ela, a crescer nós três agora juntos. Quando o bebê nascer, eu vou estar ali, colado, perto dela, cuidando, amando, acariciando, protegendo, fazendo o papel de um verdadeiro pai. Ah, ele vai ser um pai maravilhoso, isso eu tenho certeza. Já está cuidando desde já, né? Imagine quando eu nascer. Foi tudo bom, gente. Sim. 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 Obrigada.